Olá, tudo bem? Vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui no meu mini galinheiro na cidade, beleza? Essas são minhas galinhas aqui modeladas e uma delas, eu não sei qual foi uma delas colocou um mini ovo, um ovo anã vocês acreditam? Acabei de jogar areia aqui, areia grossa que é muito bom pra siscar, ficar bem à vontade coloquei couve também beleza? vamos lá no ninho pessoal, esse é o ninho, meu ninho, tá vendo? vocês podem ver que aqui tem ovo de duas galinhas que bota azul, tá bom? esse é de uma galinha, esses menores e esse maior aqui é de outra galinha ovos azuis aí, pra minha surpresa, eu vim olhar hoje no ninho tá vendo? eu coloco serragem pra ficar bem à vontade os ovos aí, olha aqui no meio sei que vocês conseguem ver olha isso olha o tamanho desse ovinho olha isso, gente olha isso olha o tamanho desse ovinho que eu encontro junto com os outros ovos que maravilha eu fiquei surpreso, gente olha isso é um ovo de uma galinha mas isso aqui é micro mesmo bem pequeno eu preciso descobrir que vai ser difícil descobrir qual dessas galinhas botou, né? mas é muito pequeno muito pequeno mesmo olha só ele no meio dos outros como que fica muito pequeno pois é, pessoal isso acontece, né? não sei porquê se alguém souber aí porquê que isso acontece uma galinha vai colocar um micro-vinho desse tá bom? muito obrigado se inscrevam no canal beleza? e dá seu like curte aí ative o sininho e até o próximo vídeo beleza? tchau, tchau